Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto, do ânus. Estamos aqui no bloco cirúrgico do hospital onde eu opero. Estamos finalizando já o quarto procedimento. E eu quero falar nesse vídeo sobre conselhos que matam. Todos os vídeos que eu trago aqui são coisas do meu dia a dia, da minha clínica privada ou aqui do nosso próprio hospital. E eu gostaria inicialmente de dar assim, pessoal, um conselho a todos que estão me ouvindo. Não opine nada em relação à saúde, de algum familiar seu, de algum filho, de algum cônjuge ou de algum amigo, se você não for médico. Primeiro conselho. Segundo conselho. Não escute conselho de vizinho, de amigo, de parente, de conhecido, de colega de trabalho. Fale com o seu médico de confiança. Ah, pode ter algum que pode me dizer assim, mas eu tratei com um médico, fiquei tão mal. Procure outro médico. Mas escute de algum profissional da saúde que é capacitado. Eu fico extremamente triste no meu consultório, quando às vezes eu dou algum tratamento para algum paciente e ele diz, ah, mas eu não tratei porque o meu vizinho não fez bem para ele esse tratamento. Eu estou usando isso aqui que ele me deu uma dica. Eu pergunto, mas ele é médico? Ele é coloproctologista? Ele fez quantos anos da especialização? Por que eu estou passando isso para vocês? Porque existem muitos conselhos desse tipo que matam. Eu vou contar para vocês aqui três casos que aconteceram nas últimas três semanas. Inclusive algum deles não tem nada a ver com a minha parte, mas são pacientes meus e de outros colegas médicos aqui, que vocês vão entender o que eu quero dizer. Primeiro conselho. Tinha um paciente que estava, mais precisamente uma mulher, aproximadamente próximo dos 50 anos, que estava com dificuldade de urinar. Estava urinando muito pouquinho. Urinava pouquíssimo por dia, mesmo ingerindo e com o passar dos dias estava urinando cada vez menos. Aí ela conversou com uma vizinha que disse para ela, olha, usa esse diurético que eu vou lhe passar aqui, que o nome é furosemida, né? O nome comercial mais conhecido é o ASICS. Use, use, vai ser bom. Já que não está urinando, vai urinar. Resumo da obra. A mulher acabou em hemodiálise. Na verdade, essa paciente é de um município próximo, aqui de onde eu atento, e um familiar entrou em contato para me contar essa história, porque ela já fez uma cirurgia de reto comigo. Na verdade, a paciente não estava urinando no passar dos dias e semanas, porque ela estava fazendo uma insuficiência renal. O rim dela já não estava trabalhando, independente da causa. E se você dá um diurético para estimular num rim que não está trabalhando, na verdade, isso aí é um crime, ok? Muitas pessoas te aconselham remédios. Não use sem falar com o teu médico de confiança. A paciente acabou numa hemodiálise, porque, na verdade, ela usou um diurético que acabou, acabando mais ainda com a função renal, que ela já estava comprometida. Segundo caso, esse tem a ver com um paciente meu. Tinha um paciente meu, sexo masculino, de 50 e pouquinhos anos, 54 a 55 anos, que estava com um desconforto abdominal, inespecífico, quer dizer, não parecia ser nada demais. E chegou no meu consultório com uma hemorragia digestiva baixa muito intensa. Talvez o paciente deve ter perdido entre 1 litro de 200 a 1 litro de 500 de sangue pelo reto. Sabe o que aconteceu? Esse paciente tinha divertículos no intestino. Que alguém quiser assistir, tem vídeo que eu falo sobre divertículos ou diverticulite, que são umas hernias no intestino que surgem com o passar dos anos aí. E divertículos é uma das grandes causas que causa hemorragia digestiva baixa, sangramento pelo reto. E ele teve um conselho de um primo, que ele disse assim, olha, eu uso para tudo aspirina. Aspirina eu uso para tudo, tomo uma aspirina melhoral. E esse paciente começou a usar aspirina de 8 em 8 horas, por orientação de um primo. E a aspirina, ela é um anticoagulante. A essência da aspirina é o ácido acetil salicílico, que é o mesmo melhoral, que é a mesma essa. E esse paciente teve um sangramento porque ele quase morreu. Esse paciente acabou em UTI, acabou se escapando, teve que fazer transfusão sanguínea, porque por causa de um ácido acetil salicílico indicado por um primo. Terceiro caso, esse acabou, infelizmente, acabou em óbito, né? De uma paciente que tinha um desconforto do lado direito, na localização onde tem fígado ou vesícula. E aí, ela estava com indisposição, com um pouco de náusea, um pouco de enjoo, e isso aí já vinha assim, um pouco progressivo. Ela começou a ficar um pouquinho amarela, que a gente chama de ectérica. E aí, uma comadre dela, como falam muito aqui na nossa região, indicou para ela usar o chá verde. Que o chá verde de gin, chá era digestivo. E ela começou a tomar chá verde dois litros por dia. E ela acabou fazendo uma hepatite fulminante por causa do chá verde. E ela acabou indo a óbito. Isso aconteceu numa cidade próxima de Porto Alegre, da capital. Essa paciente era uma paciente minha. Você tratou comigo por outros motivos. E eu fiquei sabendo, essa semana, desse triste ocorrido. Porque nós sabemos que o chá verde tomado em grande quantidade, em pessoas que têm problema de fígado, pode ser hepatotóxico. Ou seja, tóxico para o fígado. E essa paciente deveria estar com as funções hepáticas dela totalmente comprometidas. E foi só um pulãozinho para ela cair no precipício. Dicas, conselhos que matam. Não escute conselho de pessoa que não é profissional da área médica. E você não dê conselho sem você ser médico. Porque o teu conselho pode causar um dano muito sério ao conhecido teu. E ele pode chegar, te colocar o dedo na cara e dizer, ó, foi culpa tua. É que nem eu não posso dar conselho quando dá algum problema no meu carro. Porque eu não sou um mecânico. Ok? Eu não posso dar um conselho para alguém que faz comida. Porque eu não sou cozinheiro. Então, compartilhe esse vídeo. Quem não é inscrito no canal, quem está chegando agora, clica aí embaixo em inscrever-se. É totalmente gratuito. E se quiser, dá um like, dá um ok no nosso canal. E vamos fazer esse vídeo, pessoal. Correu o Brasil, correu o mundo. Ok? Eu sozinho não consigo nada. Mas com a ajuda de vocês, a gente consegue. Vamos salvar vidas com esse vídeo. Esse vídeo vai salvar vidas. Ok?